Olá, Paulo do Canal do Músico aqui para falar para vocês sobre as seis maneiras de investir no seu desenvolvimento pessoal. Dá o like, se inscreve no canal e vamos. Maneira número um, ler pelo menos 15 minutos por dia. Comece com a leitura, leia. Se você não tem o hábito, se não gosta de ler, comece com 15 minutos, comece com uma folha, duas folhas, duas páginas, um parágrafo, daqui a pouco você está criando o hábito de estar lendo todo dia mais e mais e com isso adquirindo conhecimento. Um brasileiro lê em média um livro por ano, isso é pouquíssimo. Então na área que você está, na área de desenvolvimento pessoal, na área de atuação, numa área que você sonha atuar talvez, ou no próprio histórias, romances, o que você gosta de ler, o importante é ler, você amplia o seu vocabulário, você conhece novas histórias, novos caminhos, de repente o seu negócio está estagnado, precisa de novas ideias, ler biografias é uma ótima ideia, ler histórias de empresas que deram certo, empresas que dão certo, empresas de sucesso, isso pode ajudar muito. A segunda é praticar atividades físicas pelo menos três vezes por semana, isso é uma coisa que eu estou implantando na minha vida, porque eu estou muito, extremamente sedentário na verdade, então devido a um problema nas costas que eu tive, sou obrigado a voltar a praticar esportes e os exercícios, vou começar de leve, mas vai funcionar. Três, desenvolva novas habilidades e hobbies. Isso é muito interessante, você sempre sair da sua zona de conforto, porque quando você vai desenvolver novas habilidades e novos hobbies, você acaba treinando o seu cérebro para aprender algo novo. Eu no caso toco violão, gosto muito, leio bastante e agora estou desenvolvendo isso de estar falando com vocês através do canal do YouTube, que é um jeito que eu aprendi, que estou aprendendo na verdade, de entregar o meu conteúdo e o meu conhecimento para mais pessoas e também para aprender. Então, quanto mais a gente ensina, há uma métrica que com a leitura você aproveita só 10%, com vídeos 20 ou 30 e assim por diante e tal, e com ensinando, partilhando, dividindo o que você sabe, então você acaba aprendendo mais do que ensinando. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Quatro, abandone maus hábitos e vícios. Isso é muito interessante. Alguns vícios, sendo eles de celular, redes sociais, de internet, Netflix, né? Não que não deva ter, mas de um modo moderado, de uma maneira moderada. Tudo que é demais acaba em excesso, acaba prejudicando, principalmente vícios, né? Cigarro, álcool, má alimentação. Então, isso tudo acaba viciando. Negatividade, conheço algumas pessoas viciadas em reclamar, isso faz muito mal para a saúde. Cinco, anote todas as suas ideias. Tem um caderno, eu tenho uns cadernos aqui, que eu vou anotando em todo lugar da casa. Aqui tem um caderno, tem um bloco de anotação no meu celular. Para quando eu tenho uma ideia, às vezes eu estou vendo um vídeo ou lendo um livro, eu estou anotando, anotar ajuda muito quando você está lendo. Para depois, quando você fizer uma revisão, você está lembrando sobre o conteúdo aprendido, certo? E o número seis, tenha controle sobre suas finanças. Então, se você não tem uma vida financeira equilibrada, fica difícil de você se desenvolver, de você atingir os seus objetivos, tá certo? Então, se quiser se aprofundar mais, deixa o teu comentário aqui embaixo. A gente pode estar conversando mais sobre isso. Qualquer um dos tópicos, talvez num futuro não tão distante, eu faça algo meio que discriminando cada um, um vídeo separado para eles. Enquanto isso, já se inscreve no canal, deixa a tua opinião e até mais. Valeu!